É dia de alta forte, é dia de recorde histórico para o Bitcoin, é dia de eleição histórica nos Estados Unidos, em que nunca antes na história houve um governo tão pró-criptomoedas como o que foi eleito no dia de ontem. Os mercados, claro, reagem com forte e alta, não só o Bitcoin. Bolsas americanas, S&P bateu recorde histórico, Dow Jones bateu recorde histórico, teve melhor dia desde 2022. Nasdaq subiu forte, Russell, pequenas e médias empresas, as small caps, também subiu forte. Estamos num momento de grande euforia no mercado e vamos entender o que está acontecendo e quais são as maiores probabilidades. Mas antes disso, já deixa o seu like aqui no canal, bora comemorar a alta do Bitcoin. Deixa o seu like, inscreva-se e ativa as notificações para receber os vídeos, próximos vídeos, os avisos dos próximos vídeos. No radar está aqui, a eleição de Trump, tido como um candidato muito favorável ao Bitcoin e às criptomoedas, alavanca o Bitcoin, alavanca o mercado como um todo. Realmente é esse o motivo da alta, é muita euforia sim, é muita excitação sim, acho que vem correção sim, vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, no momento, é isso que importa para os investidores. Olha aqui, Dow Jones sobe 1.400 pontos no melhor dia desde 2022, como diz aqui a matéria. Outra matéria, os Estados Unidos elegem Trump e mais 262 candidatos pró-Bitcoin, maior número da história no Senado e nas outras eleições que também foram destacadas e que também foram realizadas nos Estados Unidos. Olha aqui, MicroStrategy, Coinbase e outras empresas de cripto sobem fortemente. Tesla também está explodindo de valorização no dia de hoje. Olha aqui, Bitcoin bate recorde histórico de 75 mil dólares em reação, opa, em reação à vantagem de Trump nas eleições dos Estados Unidos. Aqui a gente já pode falar realmente como a vitória do Trump, afinal, a própria Kamala ligou para o Trump e reconheceu a sua derrota. Então, a grande movimentação do dia de hoje é esse o motivo, é isso que está acontecendo. Só que tem mais coisas interessantes acontecendo e várias dessas coisas que estão acontecendo durante o dia eu estou mandando no meu grupo gratuito e exclusivo do Telegram. Então, se você quiser receber essas análises, essas informações em primeira mão, antes de todo mundo, entra no grupo gratuito, não tem por que você ficar de fora. É o grupo que mais cresce do Brasil sobre Bitcoin, é o grupo mais completo do Brasil sobre Bitcoin. Bitcoin totalmente gratuito, não tem por que você ficar de fora, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Entra lá que eu estou te esperando. Algumas coisas interessantes, mas antes disso, olha como é bonito ver isso daqui, né? Olha como é bonito a gente ver o Bitcoin em alta nesse formato, subindo 8.65%. Acabou de sair de 76 mil dólares, batendo o recorde pela primeira vez na história, o Bitcoin atingiu aí os 76 mil dólares. Nunca antes na história do Bitcoin tinha atingido os 76 mil dólares. Agora, o que está em termos de probabilidades? O que a gente pode ver? Porque não é só o Bitcoin que sobe, né? Olha, o Ethereum subindo 10%, Solana subindo 13%, Aave estava subindo mais de 20%. É gráfico verde, moedas subindo fortemente em praticamente todos os cenários e todos os mercados. E vou até deixar aqui grande para vocês, mostrar grande, porque é bonito de ver isso, né? É bonito a gente ver essa alta do Bitcoin no dia de hoje. Agora, eu mostrei há um ou dois dias atrás, no último vídeo, eu mostrei esse gráfico que eu achei muito interessante. Esse gráfico basicamente falava o seguinte, Já dei like, é importante sempre a gente dar like, porque a gente valoriza a produção de conteúdo dos produtores, né? Ele tinha essa seguinte visão, que eu achei bem interessante. Se a Kamala ganhasse, Kamala, Kamala ganhasse, a gente teria uma queda do Bitcoin, uma queda forte. Claro que não chegaria aqui, ele colocou a queda para 8 mil dólares, 10 mil dólares, não seria tudo isso. Mas teria aí um solavanco grande do mercado com uma recuperação. E se o Trump ganhasse, a gente teria uma grande valorização, uma correção, e aí depois o mercado subindo. E nos dois casos, você vê muito bem como o Bitcoin não depende de políticos, né? O Bitcoin não está nem aí se é Trump, se é Kamala. Claro, o Trump é mais favorável ao Bitcoin as criptomoedas, na maior economia do mundo, no maior centro financeiro do planeta. Claro que tem uma reação imediata nesse sentido. Mas essa correção aqui é algo que me parece muito plausível. Um grande movimento de euforia, uma grande movimentação de euforia no mercado, de animação extrema. Depois as pessoas assentam, se acalmam. Depois de tanta euforia, tanta valorização, passa um pouco esse momento. Aí o Bitcoin faz uma correção. E depois dessa correção, ele encontra aí o seu valor justo e começa a subir fortemente rumo a novos recordes históricos. Não sei se ele vai voltar aí para os 70 e poucos mil dólares. Mas acho que a gente está num momento sim de euforia. Quando a gente olha, inclusive, como está a situação dos indicadores de medo e ganância, o principal, que é do Alternative Me, mostra ganância no dia de ontem. Provavelmente a gente vai subir para a extrema ganância no dia de hoje, que ele é atualizado uma vez por dia. E esse aqui que atualiza algumas vezes por dia já está em território 82 de extrema ganância. Última vez que atingiu este valor, 82, olha, atingiu aqui 81, vou colocar em um ano. Última vez que atingiu 82, como no dia de hoje, foi só aqui em março de 2024, março desse ano, logo no último recorde histórico, dos 73 mil dólares. Então a gente já tem esses indicativos de extrema ganância, extrema euforia. E é um momento que eu gosto mais de observar do que comprar. Mas vamos seguir aqui na nossa análise para a gente ver outras coisas. Esse ponto, portanto, é o primeiro que eu queria mostrar para vocês como algo importante, na verdade, e algo relevante, que eu acho que é um movimento que possa eventualmente acontecer. Esse aqui eu achei brilhante. Eu abri em uma nova aba, já deixei like também. Eu já mostrei isso para vocês algumas vezes. Comparação com o último fundo de cada ciclo, 2017, 2021, 2024. E ATH, os recordes históricos, são os pontos pretos. E aí veja que brilhante. Veja, vou até dar um zoom maior aqui, olha. Veja que brilhante se a gente não está agora, 2024 é o rosa, exatamente no mesmo momento do recorde histórico de 2021. Exatamente, se você traçar aqui uma linha, uma linha aqui, olha, é exatamente junto com o momento do recorde histórico de 2021. A gente quer que esse ciclo seja mais forte que o de 2021, muito mais forte. Mas tem aí uma semelhança fortíssima. O mercado começa a reagir de forma forte, de forma importante, reagindo, encontra um paralelismo grande com a reação dos dois anos. Então, batendo dois anos desde o último fundo, que agora, dia 15, 16 de novembro, daqui a uma ou duas semanas, foi a quebra da FTX em 2022. Então, após dois anos, o mercado começa a reagir com força e a valorização parabólica tem tudo para começar nesse momento. Muito interessante também. Próximo gráfico aqui, quem deve perder o seu emprego, que é o Gary, Gary Gantler, presidente da CVM americana, da SEC. Ele já fala várias bobagens contra o Bitcoin. Então, provavelmente, ele vai, a partir de janeiro de 2025, procurar emprego em outro lugar, não mais na agência reguladora mais importante de investimentos do planeta, em que ele criticava tanto o Bitcoin, porque agora ele vai ficar sem emprego. Esse cenário também é interessante. Vou abrir aqui para vocês. Gosto sempre de abrir uma nova aba para ter mais liberdade. Mostrando aqui, as bolinhas verdes, o momento de eleição de cada presidente. Então, o Trump, aqui em 2017, explosão de valorização do Bitcoin. O Biden, em dezembro de 2020, novembro, dezembro de 2020, valorização também. Mas o Trump subiu 2.740, 2.747%. O Biden, 360%. E agora o Trump, 2.000% de novo será? Ou 240%? Uma alta de 240% traria o Bitcoin aqui para 200, 300 mil dólares, que já é muita coisa. Difícil subir 2.000% nesse momento e levaria o Bitcoin para mais de 1 milhão de dólares. Claro, quanto maior fica a capitalização de mercado, mais difícil também para o Bitcoin continuar subindo. Mais dinheiro precisa. Mas eu gostei dessa imagem que mostra justamente o comportamento do Bitcoin nas últimas eleições. Não que eleição seja importante para o Bitcoin. A gente já falou isso várias e várias vezes. O Bitcoin não depende de nenhum presidente de nenhuma eleição. Próximo que eu separei aqui também para vocês, a gente tem este gráfico que mostra essas curvas parabólicas do Bitcoin a cada 8 anos. Não a cada 8 anos, desculpa. A cada 8 meses, mais ou menos. A gente vê essas curvas parabólicas. Não a cada 8 meses, mas são explosões que duram 8 meses, mais ou menos. No Bitcoin. E aí a gente vê como estamos perto, nesse indicador, estamos perto de uma nova onda parabólica para o Bitcoin que pode levá-lo a valores muito altos e a valores muito, muito interessantes. Dito tudo isso, você já entrou no meu grupo do Telegram gratuito? O link está aqui embaixo. Você já entrou lá para acompanhar gratuitamente as informações, as novidades, as análises que eu faço? Entra lá que eu estou te esperando que vale muito a pena. Vamos fazer então a minha análise. Eu quero só deixar aqui a minha inspiração para a foto que eu coloquei na capa do vídeo, que é essa daqui. A Casa Branca com uma bandeira hasteada do Bitcoin. Então a Casa Branca se torna agora favorável ao Bitcoin. O Trump se torna agora o primeiro presidente da história com um discurso favorável ao Bitcoin. O Bitcoin já existe desde o governo Obama. Em 2008, salvo engano, foi o primeiro governo Obama. Depois o segundo governo Obama. Aí veio o Trump lá. Exatamente, 2008 a 2012. 2012 a 2016, mais ou menos. 2017 veio o Trump. 17 a 20, né? Veio o Biden. E aí agora o Trump novamente. Então o Bitcoin já passou pelo governo, dois governos Obama, um Trump, um Biden e agora o segundo Trump. Mostrando então que neste momento o Bitcoin encontra o presidente mais favorável ao seu crescimento e à sua valorização. deixa eu mostrar um pouquinho para vocês o que eu estou vendo no momento. Portanto, olhando aqui para o nosso gráfico na Quantifury. Você sabe que a Quantifury traz grandes vantagens, parceira aqui do canal. E a Quantifury é uma corretora sem taxas, sem comissões, sem manipulação de spread. Então vale muito mais a pena você usar a Quantifury para fazer os seus investimentos. Além disso, a Quantifury te oferece o Trade View de graça, que é a ferramenta aqui que eu faço minhas análises. Uma ferramenta muito cara, se acessa gratuitamente. e você ainda ganha uma recompensa de até R$ 1.250 em Bitcoin por abrir sua conta por meio do meu link de parceria. Mas tem que ser o meu link necessariamente, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, e depositando 50 dólares para ativar a sua conta. Vamos lá. Olha, o Bitcoin está nas máximas agora de novo. Se a gente olhar aqui no dia, no gráfico diário do Bitcoin, a gente encontra justamente que o Bitcoin está nas máximas nas máximas do dia. Olha, máximas, máximas do dia. No semanal do Bitcoin, a gente está rompendo patamares muito importantes e muito antecipados que nós tínhamos no radar. Justamente o quê? Justamente esta visão aqui sobre superar a máxima da semana passada. Lembra da semana passada que foi meio estranha, né? Eu falei para vocês que semana passada, vou dar um zoom, na semana retrasada tinha feito aquele homem enforcado, na semana passada deu a estrela cadente, ou seja, o preço foi lá embaixo, lá em cima recusou e devolveu quase tudo. Só que agora a coisa é muito mais bonita, realmente, o preço do Bitcoin acelera com força por conta de tudo que está acontecendo. Mas, euforia é o nome do que também está rolando no mercado. Então, nesse momento, assim, a gente tem a semana fechando no domingo, só que uma coisa muito importante e muita gente está se esquecendo é que amanhã temos decisão de juro americano. decisão de juro americano uma das mais importantes coletivas de imprensa dos últimos anos porque no dia seguinte às eleições americanas tem uma grande mudança de governo que vai acontecer. Então, a gente quer entender qual é a visão do presidente do Banco Central, presidente do Fed para essa mudança política nos Estados Unidos e a gente quer ver qual é a visão dele para a política monetária americana. Será que ele vai continuar com esse patamar? Vai mudar? Será que amanhã o juro cai mais? Não cai? Cai menos? Teremos sim live especial às 12h45 horário de Brasília para acompanhar a live e acompanhar a divulgação do juro americano neste canal quero te ver amanhã aqui comigo. Voltando, portanto, o que eu vejo neste momento? Eu vejo euforia. Eu vejo grande, grande euforia. O que eu faria para investir neste momento? Eu esperaria alguma correção. Pode ser que o preço continue a subir. O preço pode continuar subir, 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 bater 100 mil dólares sem correção nenhuma? Pode. Acho difícil, mas pode. Só que eu, Bernardo, já comprei bastante aqui lá em julho quando veio aqui nos cinquenta e poucos. Aqui em julho, desculpa, quando veio nos cinquenta e quatro e tal. Aqui eu tinha comprado bastante já, tá? Então, eu não estou comprando no momento. Eu estou esperando uma correção. Eu acredito que nós vamos ter uma correçãozinha de toda essa movimentação aqui de forte e alta. Toda essa movimentação aqui de forte e alta. Eu acho que nós vamos ter uma correção em algum momento. Então, eu traço uma retração de Fibonacci. eu acho que faz sentido com base naquela naquela imagem que eu mostrei aquele gráfico no começo da live do vídeo. Eu acho que o Bitcoin pode recuar aqui para uns setenta mil, sessenta e oito, tá? Para depois explodir novamente. Vai acontecer isso? Não sei. Assim como aquele gráfico que eu mostrei para vocês, não sei se vai acontecer. Deixa eu pegar aqui de novo. Esse é o gráfico ao qual eu estou me referindo. Não sei se isso vai acontecer, mas parece um pouco com isso, né? Explodir o preço, volta, faz uma correçãozinha e depois volta a subir. Então, eu vou acompanhar de perto essas possíveis correções no preço do Bitcoin. Aqui eu estou vendo o semanal. O último fundo do semanal foi esse daqui, tá? Então, eu posso traçar a retração não lá de baixo, eu posso traçar a retração aqui de baixo, desse patamar. Esse seria uma correção menor, talvez voltando para sessenta e nove mil dólares, setenta mil dólares. Pode fazer sentido. Eu posso ir para o tempo o gráfico diário e no diário eu vou ver que a gente teve essa alta no dia de hoje, tá? E aí eu poderia traçar uma retração de tibonacci a partir da alta de anteontem, na verdade. E aí o Bitcoin poderia recuar para uns setenta e dois, setenta e um mil dólares. Mas eu estou pronto para fazer novas compras quando o Bitcoin sossegar um pouquinho, sair um pouquinho dessa euforia e aí espera de uma próxima onda, tá? Normalmente, normalmente quando a gente tem esses volumes muito grandes, olha aqui um grande volume comprador no dia de hoje aqui mostrando o volume, grande volume, uma explosão de preço, normalmente quando a gente tem esses fortes movimentos nós temos uma correçãozinha, tá? A gente pode ter uma correçãozinha para o preço sossegar um pouquinho e depois continuar. Então eu vou observar e eu vou acompanhar justamente por essas possibilidades. Possibilidades de entrada aqui no diário, possibilidades de entrada aqui no semanal, tanto no semanal considerando este fundo aqui de outubro, começo de outubro de 24, quanto este último fundo lá do começo de setembro, tá? São dois fundos importantes que eu quero considerar e que eu quero acompanhar para ver se o Bitcoin ou quando vamos ter uma correçãozinha. Ah, Bernardo, mas e se o Bitcoin explodir de valorização, né? Se o Bitcoin subir aqui de uma vez só? Bom, aí eu traço uma retração de Fibonacci e vou lá para esse topo, supondo que bata 100 mil dólares, eu vou encontrar uma retração aqui para 80 mil dólares, 85 mil dólares. Vou pagar mais caro? Mede, porque eu já comprei muito embaixo. O que você pode fazer se não quiser ficar de fora é comprar um pouco por semana. Então, está na euforia, compra hoje um pouquinho. Compra na próxima quinta-feira, quarta-feira, quer dizer, mais um pouquinho. Compre toda quarta-feira. Eu não quero ficar de fora hoje, Bernardo, de qualquer jeito. Está todo mundo ganhando, explodindo de valorização. Então, compra agora um pouquinho na quarta-feira e compre toda quarta-feira um pouquinho. Não vai comprar tudo de uma vez. Parcele as suas compras justamente para não ficar de fora e para aproveitar toda essa movimentação. É uma ótima estratégia. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Falei aqui o que eu vou fazer. Trouxe vários analistas. Eu quero saber de vocês. Você acha que o Bitcoin vai explodir de uma vez para 100 mil dólares sem correção? Ou você acha que vamos ter correções pelo caminho? Me diga aqui embaixo nos comentários o que você acha que vai rolar. Faça também o que eu te pedi. Entre no meu grupo do Telegram. Link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Abra sua conta na Quantifury. Não vai dar moleza. Não tem por que pagar taxa se você pode não pagar taxa. Abra sua conta na Quantifury. Deixe que use o meu link. Senão você não vai ganhar as recompensas. E deixe likes, compartilhe, se inscreva no canal, ative a notificação. Muito obrigado. Força, Bitcoin, que a gente quer ver você explodindo, meu filho, trazendo muita felicidade. Um grande abraço e até a próxima. Amanhã tem live, duas e quarenta e cinco. Tchau!